Olá, é uma alegria muito grande estar com você através do programa A Igreja em Sua Casa. Eu quero dizer para você que é um privilégio falar com você, é um grande privilégio você abrir o seu lar, abrir a sua casa, abrir o seu computador para nos receber através desse projeto que visa abençoar você. Nós queremos compartilhar a palavra de Deus, não é a palavra de um homem, não é a palavra de um pensador, não é a palavra de um sábio humano, não, é a palavra de Deus, é a palavra que permanece para todos sempre, a palavra que é vida, a palavra que é espírito, a palavra que nos edifica e nos consola. Nós temos tantas mensagens chegando aos nossos ouvidos e nós precisamos ser seletivos, precisamos escolher a mensagem que vai nutrir, que vai fortalecer vitaminas para os nossos ossos, para a nossa alma, para o nosso espírito, para viver uma vida abundante. É muito bom estar com você através desse programa. Eu quero convidar você agora para o nosso momento de meditação. Vamos à palavra do Senhor. Amados, existe um texto na palavra de Deus, no livro de Apocalipse, capítulo 5, um texto muito importante. Antes, porém, de ler esse texto, eu quero responder uma indagação, uma pergunta que muitas pessoas me fazem. As pessoas dizem, Pio, por que você não ministra no livro do Apocalipse? Porque eu vejo você pregar ou ensinar, ministrar muito pouco no livro do Apocalipse. E eu brinco com as pessoas dizendo o seguinte, o Apocalipse é muito fácil de ser interpretado. Existe o mal, existe o bem, o mal vai se levantar contra o bem, o bem vence o mal e vamos viver para sempre com o Senhor na maior paz, na maior alegria. Esse é o livro do Apocalipse. Eu gosto muito de lembrar de um professor meu que dizia o seguinte, a principal chave hermenêutica, a principal chave de interpretação do Apocalipse é o tempo. Muitas coisas que foram escritas há 10 anos, 15 anos, 20 anos atrás sobre o Apocalipse, hoje não tem valentia, não tem valor, ok? Não vale absolutamente nada, porque o tempo mostrou que aquela interpretação estava equivocada, aquela interpretação estava errada. Por isso nós vamos estudando o Apocalipse, ministrando o Apocalipse, à medida que o tempo vai ocorrendo, à medida que as horas vão passando, a gente pode entender melhor o conteúdo desse livro tão importante, tão maravilhoso. Mas voltando aqui no capítulo 5 do Apocalipse, tem um texto que diz assim, E cantavam um novo cântico, dizendo, Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Queridos, nós poderíamos conversar amplamente, e se Deus permitir, o próximo programa, eu quero continuar falando um pouquinho sobre esse texto tão significativo, tão relevante. Primeiro pensamento, a salvação é para todos. Quando Jesus Cristo se fez carne, quando Jesus Cristo veio à terra, Ele não pensou em salvar um grupo de pessoas e manter na perdição outro grupo de pessoas. Ele não pensou em salvar os ricos e desprezar os pobres, ou salvar os pobres e desprezar os ricos. Ele não pensou em salvar o branco, o amarelo e não salvar o negro, o preto. Ele não pensou em salvar o preto e não salvar o branco, o amarelo, o vermelho. Não, não. A Bíblia está dizendo que Ele, o Senhor Jesus, comprou para Deus, com o sangue dEle, com o próprio sangue, homens de toda tribo, de toda língua, de todo povo, de toda nação, nos quatro cantos da terra. O amor de Deus foi derramado sobre cada pessoa que vive sobre a face da terra. Entenda isso. Deus ama você na condição em que você encontra, na graduação escolar que você se encontra, na posição econômica ou social que você se encontra. Ele ama você. Ele ama abundantemente você. Agora, queridos, esse texto continua dizendo que nós fomos comprados com o sangue do Senhor Jesus. Nós não fomos comprados com prata, com ouro. Mas por que eu fui comprado? Quem era eu para ser comprado pelo sangue? A Bíblia Sagrada diz que eu e você estávamos servindo ao inferno, estávamos servindo a Satanás e seus demônios. Nós estávamos debaixo do reino, do império das trevas. E para sairmos do império das trevas, tinha que ser pago. Nós tínhamos que ser comprados das mãos de Satanás para pertencermos novamente a Deus. Porque lá no Éden, Adão se vendeu, ele se auto-vendeu. Entregou tudo nas mãos de Satanás. E aí Jesus Cristo veio para nos comprar. Mas quando Jesus chegou e disse assim, eu quero comprar o pio, eu quero comprar cada pessoa da face da terra, eu quero comprar você, você, você. Qual é a proposta que o diabo fez? Em gargalhadas ele diz, olha, a única maneira de você comprar essas pessoas é morrendo por elas, dando o seu sangue. E Jesus disse, é isso que eu vou fazer. E Jesus morreu na cruz, derramou o sangue dele. O sangue dele nos purificou dos nossos pecados. Nos lavou dos nossos pecados. Nos fez novas criaturas. E agora nós pertencemos a Deus novamente. Porque Jesus nos comprou para o nosso Deus, para o nosso Pai Celestial. Pertencemos a Ele, não pertencemos mais às trevas, não pertencemos mais ao mal, não pertencemos mais ao diabo, não pertencemos mais ao vício, à droga, à prostituição, à fornicação. Nós não pertencemos mais à iniquidade. Pertencemos a Deus porque fomos comprados por um altíssimo preço. Satanás e seus demônios não têm mais poder sobre a minha vida, sobre a sua vida. Somos novas criaturas em Cristo Jesus. Não é maravilhoso isso? Saber que o amor de Deus chegou a um extremo tal de o Filho dele, Jesus, morrer por nós, para pagar as nossas dívidas, pagar os nossos pecados, pagar as nossas transgressões, fazendo-nos novas criaturas, fazendo-nos reis e sacerdotes. No próximo programa eu quero conversar um pouquinho com você sobre reis e sacerdotes. Amém? Vamos ao nosso tempo de oração. Nós vamos ter o nosso momento de oração. Você está conosco, conectados com a igreja em sua casa. Acesse e compartilhe o facebook.com.br A igreja em sua casa, tudo junto. Ouça este programa, compartilhe com alguém, diga ouça esta mensagem, ouça este programa e edifique a sua fé. Você pode mandar o seu e-mail para abatv.org.br Nós temos aqui alguns e-mails, pessoas que estão compartilhando o Facebook, pessoas que estão pedindo autorização para publicar, por exemplo, os nossos vídeos. nos seus links, nos seus portais. Ele diz, fique à vontade, semeie a palavra do Senhor. É muito importante isso. Eu tenho aqui especialmente, especificamente, o e-mail, deixa eu ver, do Nelson. Então ele está pedindo, faça isso meu irmão, divulgue a palavra de Deus. Isso é muito importante. Temos aqui pessoas que estão compartilhando, e nós louvamos a Deus. Temos o Mike, temos aqui o Gilberto, temos aqui a Rudineia, Bruno, Claudir, Pedro, Marco, enfim, tantas pessoas, o Rony, tantas pessoas que assistem o nosso programa e compartilham através do Facebook com outras pessoas. Nós louvamos a Deus por sua vida. Vamos ao nosso momento de oração? A Bíblia diz que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Vamos orar, coloque o seu coração na presença de Deus, pare o que você está fazendo, coloque a sua fé em Cristo Jesus, e o milagre estará sendo liberado sobre a sua vida nesta hora. Vamos orar. Pai, Pai Celestial, Pai de Graça, Pai de Amor, Pai que nos comprou com o preciosíssimo sangue de Cristo Jesus. Pai, o Senhor abriu mão do Seu Filho para nos ter, para que pudéssemos pertencer a Ti. E agora, Senhor, o Senhor sabe a luta, a dificuldade, o problema que este meu irmão e esta minha irmã estão passando, estão enfrentando. Pai, por gentileza, em nome de Jesus, estenda o Seu braço forte. Aquela pessoa que precisa de uma libertação, eu declaro agora aos poderes do inferno, solte esta vida agora, solte esta casa, solte esta empresa, esses projetos, esses contratos, esses negócios, espíritos imundos, saiam daí agora, em nome de Cristo Jesus. Eu ordeno, saia daí, solte essa mãe, solte esse pai, esse filho, essa filha, essa família agora. Aquela pessoa, Senhor, que precisa de uma saúde no físico, um toque restaurador. Eu declaro saúde perfeita sobre a sua vida. Do alto da cabeça à planta dos pés, o Senhor Jesus te dá saúde, o Senhor Jesus te cura, o Senhor Jesus te restaura. Pai, obrigado pela intervenção do Senhor, Espírito Santo. Por gentileza, guie essa pessoa na verdade, conduze-a ao centro, ao centro da vontade de Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por você estar conectado conosco, assistindo-nos. Que Deus abençoe você ricamente. Se Deus permitir, no próximo programa, na próxima semana estaremos juntos. Fiquem na paz.